Olá meninas e meninos. Olá meninas e meninos, a noite de novo. Hoje eu vim ensinar uma receitinha para vocês. Uma receitinha para vocês que é o que? Panqueca. A famosa massa de panqueca para vocês. Maravilhosa, ela fica fofinha. Muito. Aquela panqueca estilo americana seria isso? Só que não é porque a gente vai fazer estilo salgado. É, exatamente. Mas ela fica diferente. Dá queijo na massa também e dá um toque especial. Então, lápis e papel na mão. Bora lá. E para maldade final que vai ser massa também. Muito bora. Vamos lá então aprender essa massa de panqueca magníficérrima. Lembrando a vocês que quem não tiver liquidificador, mixer, pode bater com o fuêzinho, com garfo, com colher, tá bom? Massa de panqueca dá certo também batendo na mão, ok? Então, vamos lá. A gente vai precisar de 100 ml de óleo. 100 ml de óleo. Quem não gosta de óleo, pode colocar azeite. 2 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras de leite, doida. 2 xícaras de leite e também vai 2 xícaras de farinha de trigo. Então, eu olhei para a farinha de trigo e falei no leite, tá? Duas de leite. Duas de trigo. 2 ovos. Uma colher de sopa de parmesão. Uma pitadinha de fermento para bolo. Uma pitadinha de sal porque o nosso queijo parmesão já é salgado, tá? E 1 colher de sopa de amido de milha, famosa maisena, ok? O que a gente vai fazer, vou posicionar vocês e nós vamos bater no liquidificador. Quem não tiver liquidificador pode misturar tudo ali na mão. Vamos lá gente colocar os líquidos, primeiro, o leite, os ovos, vou colocar o queijo e o sal, já vou colocar os 100 ml de óleo, 100 ml de óleo, nosso amido de milho e as duas xícaras de farinha de trigo. É sem fermento, tá gente? Uma, duas, agora a gente vai bater bem e a gente vai para a frigideira para começar a fazer nossas panquequinhas. Gente, eu vou colocar um negocinho de óleo e vou passar para espalhar com papel toalha, tá? Eu estou espalhando, não estou tirando, ok? Aí vamos aquecer um pouco a frigideira, como é que fica, ó. Ó, tá vendo? Ela fica bem grossinha, ó. Frigideira, gente, se vocês tiverem antiaderente é melhor, se não tiver é só vocês bisuntarem bem com óleo, com manteiga, tá? Aí na casa de vocês. Eu vou colocar um pouco da nossa massa, vocês estão vendo? Ó, coloca, gente, vai fazendo assim, ó, com a frigideira para ir espalhando, ó. Tá? Ó. Aqui vocês definem também o tamanho que vocês vão deixar a panqueca de vocês, se vocês querem fazer todo o fundo da frigideira ou se vocês querem fazer menor, tá legal? Aqui a gente gosta de massa grossinha, né, Ian? Isso. Agora, se vocês gostam daquelas panquecas fininhas, vocês podem deixar a massa bem fininha, tá bom? Ela vai começar a formar umas bolinhas, aí vocês vão ver que daqui a pouquinho já vai dar para virar a panqueca. Eu fiz um recheio de carne moída, gente, aquele refogado normal, só que eu coloquei um pouquinho de molho de tomate dessa vez, tá bom? Ó. Fica de olho porque é super rápido. Aí vai tirando e vai fazendo as panquequinhas, vai colocando num prato. Já deixou um prato do lado bem sequinho para você ir colocando as panquecas. Tá vendo que forma um monte de furinhos? Quando eu formar esses furinhos, já pode dar uma virada. Ó. E eu não vou me arriscar a fazer aquela coisa de chefe de jogar panqueca para o alto, viu, gente? Vou fazer o Ian jogar panqueca para o alto. É, não? Aí ficou bem clarinho desse lado, tá vendo? Depois eu vou virar de novo para poder dourar mais, tá? Aí eu vou deixar dourar e eu volto. Tá vendo, gente? Deixei dourar, ó. Para ficar essas manchinhas, que é o Xiaomi, né, das panquecas. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer a arte, gente? Ou eu vou jogar panqueca no teto ou eu vou jogar vocês no chão, hein? Ó, uhul, consegui, é. De novo. Ixi, agora não foi a vergonha. Uhul. Aí eu vou tirar, gente, vou colocar, vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa, até acabar com a nossa massa lá do liquidificador, tá? Se você fez na sua tigela, é só ir pegando as conchas. Ó. Tira, põe do lado. Ó. Ó. Aí vocês vão reduzindo o fogo se precisar, gente, porque agora a frigideira já está a todo vapor, né, ó. Ó. Veja, essa minha frigideira aqui, ela é antiaderente, né, que ela vai soltando, ó. Espalhar assim, que é melhor. Ó. Aí eu vou deixar fazer a mesma coisa, dourar. Olha como que fica bonita, tá vendo? E aí o recheio que você pode fazer de presunto e queijo, frango, aqui vai ser carne moída. Deixa eu mostrar pra vocês. Fiz um refogadinho de carne moída com cebola, alho, tomate, cheiro verde, pimenta do reino, orégano. Aí eu coloquei um pouquinho de milho, coloquei uma lata de milho e coloquei um sachezinho de molho, pra ele ficar assim, sabe, ó. Ó. Tá? Aí vocês podem fazer aí do recheio que vocês gostam, tá bom? Aí agora eu vou fazer o soldadinho, depois eu volto pra gente montar a minha panqueca. Gente, olha nossas panquecas. Opa. Olha nossas panquecas. É... Pode render mais. É que eu e o Ian, a gente gosta bem grossinha, tá vendo, ó. Vocês vão notar que tá bem grossinha porque é pro nosso paladar. Mas se você fizer fininha, vai render mais. Em uma assadeira eu coloquei molho de tomate tradicional e eu falei pra vocês, eu vou tá recheando com carne moída, tá? Ó. Só colocar o recheio da sua preferência e enrolar. Ó. Isso aqui é muito gostoso, gente. Aí coloca aqui na assadeira onde a gente colocou o molho. Depois nós vamos colocar molho por cima e o queijinho também. Pode ser mussarela, parmesão. Tá legal? Ó. Com a carne moída. Essa carne moída eu coloquei o molho, tá bem molhadinha. Ó. Aí enrola, não tem segredo. Tá vendo? Coloca na assadeira. Vou fazer isso e já volto. Olha que bonito, gente. Eu coloquei bastante mussarela ralada em cima, agora vai pro forno. Só pra derreter, porque já tá tudo cozido. Recheio, massa. Então é só pra derreter esse queijinho aqui, ó. Gente, olha aí como é que ficou nossas panquequinhas saindo do forno. A mussarela dá aquela derretidinha. Agora eu vou servir o malvado aqui. Agora vocês vão ver a maldade. Olha lá, gente. A hora boa. Agora é melhor. Olha lá. A parte de puxa, puxa. Tá vendo? Lembrando que o recheio é opcional, gente. Vocês fazem o gosto de vocês. Aqui eu quis fazer de carninha moída com um pouquinho de molho de tomate. Nossa, gente. Tá muito bom. Ficou bom? Geralmente eu faço aquela misturinha com maisena. Eu quis fazer com molhinho mesmo. Nossa, gente. Que delícia. A alegria dele é fazer isso aí, ó. Ficar fazendo puxa pra vocês. Olha o sorrisinho. Ficou bom? E a massa? Divina. Que ela fica mais fofinha? Muito mais. Olha lá, gente. Vocês verem de lado aqui a massa, ó. Pera aí. Olha lá, tá vendo? Ela fica bem fofinha. E aí, ó. Divina. Bom? Muito bom. E é fácil e rápido de fazer, gente. O recheio é versátil, né? Vocês podem fazer. Você tá até desfocando a maldade. Pera aí. Focou. O recheio vocês podem fazer qualquer um. Podem fazer frango, catupiry, presunto e queijo, carne e queijo, né? Ficou bom? Divina. Espero que vocês façam. Que vocês tenham gostado. Faz aí no final de semana pro maridão, pra família, pros amigos. Se vocês gostaram, deixa muito joinha. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Segue a gente no Instagram. Arroba Debi a Receita. Arroba Debi a Receita. Essa é uma maldade. Olha lá a sobrancelha dele. Um beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti